Na 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 na, na 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 É o Marques novamente, e o DJ 900 Tudo é bem diferente, quando se trata da gente Tudo é bem diferente, quando se trata da gente Nós somos jet de quebrada, eu passo a mil e ela tampa a placa Quando é fuga ela dá risada Só sabe ela das minhas passagens Eu gosto de funk, ela curte os trap Ela fumaça e carro, eu adoro os beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei porque ela posou na minha Tudo é bem diferente, quando se trata da gente Tudo é bem diferente, quando se trata da gente Seu pai fica milhão Porque queria que eu fosse um boizão vestido De camisa e gravata Só que não De camisa e gravata Mas calma chefe, eu sou favela e até curto os beck Mas sou responsa, de confiança Comigo sua filha vai ter segurança Eu não sou rico, mas tem esperança Eu não sou rico, mas tem esperança Aí eu te usam, dá voto de confiança Aí eu te usam, dá voto de confiança Tudo é bem diferente, quando se trata da gente Tudo é bem diferente, quando se trata da gente Eu e você, você e eu Fomos feitos um pro outro Casal bem louco Eu e você, você e eu Fomos feitos um pro outro Casal bem louco Casal bem louco É o Marcos novamente Tá ligado? O que Deus uniu, ninguém separa Independente da classe social Quando tem amor, a gente quebra barreiras Tá ligado? Esse é o casal bem louco Esse é o casal bem louco É o casal bem louco